Gente, vamos falar o seguinte agora, o Ministério da Saúde publicou a portaria que destina mais de 7 milhões em recursos para a realização de cirurgias eletivas em 12 municípios de Mato Grosso do Sul e Paranaíba foi um dos escolhidos. A Thalita Matsushita tem os detalhes. Paranaíba foi contemplado com 231 mil reais de acordo com publicação no Diário Oficial da União na última quarta-feira. Aqui no município, os recursos serão direcionados para a realização de cirurgias oftalmológicas, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde, através da secretária Franciane Mariano Forni. Esses recursos são provenientes do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas. A portaria 475 do dia 2 de junho prevê 2 milhões e meio de reais para serem utilizados pelo governo de Mato Grosso do Sul. Aqui na região leste do estado foram inclusos ainda os municípios de Aparecida do Taboado, Cacilândia, também Três Lagoas, Chapadão do Sul. Também o município de Costa Rica está incluso na lista com 28 mil reais. O programa foi instituído por meio de uma portaria ministerial em fevereiro deste ano e a finalidade é ampliar a realização de cirurgias eletivas em todo o país. De Paranaíba, Tanita Matsushita.